Bem, eu estou esperando, criaturas. Não! A gente se transforma! Vamos tentar de novo. Agora! Essas criaturas parecem meio lentas esta noite. Sim, sem dúvida. Eu acredito que elas precisem de suas vitaminas. Importa-se, Sra. Zim. Contanto que não cuspam. Nem arrotem. Eu a estou ouvindo, Sra. Zim. E pelo bem deles, eu espero que sim.